Preciso tirar esse amor aqui dentro do peito Se te amar não tem jeito Se te amar não tem jeito Preciso tirar esse amor aqui dentro do peito Você não fez direito Você não fez direito Eu preciso desabafar, tô na porta de um dá pra tentar esquecer dela Por favor, sente aqui comigo Me escute amiga, eu tô sofrendo por ela Comigo não foi diferente, fere o meu coração e depois foi embora Amigo, ela abusou da gente, usou e jogou fora Por causa daquela bandida, tô vivendo uma vida tão amagurada Tô me sentindo na gaiola, são 24 horas só pensando nela Se você tiver solução de arrancar de uma vez Por causa daquela cela do coração Você não fez direito, você não fez direito Por causa daquela bandida, tô vivendo uma vida tão amagurada Tô me sentindo na gaiola, são 24 horas só pensando nela Se você tiver solução de arrancar de uma vez, ela do coração Corre e diz o que fazer, sou refém igual você Preciso tirar esse amor aqui dentro do peito Se te amar não tem jeito Se te amar não tem jeito Preciso tirar esse amor aqui dentro do peito Você não fez direito Você não fez direito Preciso tirar esse amor aqui dentro do peito Se te amar não tem jeito Se te amar não tem jeito Preciso tirar esse amor aqui dentro do peito Você não fez direito Você não fez direito Você não fez direito Se te amar não tem jeito Se te amar não tem jeito Você não fez direito